E aí, censuradas! Hoje eu trouxe algumas dicas de filmes que vocês precisam assistir. E eles são totalmente diferentes um do outro. Então já deixe seu like, me segue nos Instagrams que estão aqui na tela e vamos pro vídeo! O primeiro se chama A Million Rap Nows. Ele é um drama independente que lançou no ano passado e fala sobre um casal de lésbicas que está lidando com o diagnóstico do início precoce da doença de Alzheimer. Então já sabe que é pra chorar, né? Já pega lá o seu lencinho pra assistir. Mas ó, não tem problema não, sabe por quê? Depois de se chorarem à vontade, é só dar uma olhada nas minhas dicas de filmes de comédia que eu trouxe aqui no canal, tá bom? Mas voltando ao assunto, uma das mulheres é uma atriz, uma estrela de novela que é forçada a se aposentar porque ela não para de esquecer as falas. E aí, já que ela tinha que se aposentar, ela decidiu ir com sua parceira pra uma linda casa de praia na Califórnia. Afinal, não tem melhor forma de se aposentar, né gente? Só que chegando lá, elas acabam descobrindo essa doença e vão passar por momentos bem difíceis. A rápida deterioração causada pelo Alzheimer vai prejudicar muito o relacionamento delas, até que elas encontrem forças pra ressignificarem quem elas são e o que significam uma pra outra. Então a gente vai acompanhar as consequências domésticas da doença, a impotência sentida pelos seus entes queridos, a perda de controle e identidade, além de, claro, como o casal vai lidar com todas essas questões. Uma curiosidade muito interessante é que as atrizes que interpretam esse casal também formam o casal em vários outros projetos audiovisuais. Mas isso é assunto pra outro vídeo, né? Então se você quiser saber mais sobre isso, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, tá bom? Eu vou deixar o link do site oficial deles na descrição. Por lá é possível ver mais informações e também comprar o filme, se vocês quiserem, por diversas plataformas. O próximo filme é um curta-metragem independente do gênero drama que lançou em 2014 e se chama Camp Bevel Deer. A trama, que mostra um casal lésbico na década de 50, fez sucesso em vários festivais do mundo inteiro. O filme mostra a evolução de uma improvável amizade em um romance entre duas mulheres, Rosie e Jean. Rosie é a jovem e corajosa líder do Camp Bevel Deer e a Jean é a enfermeira do acampamento. Ela é super viajada, mas vive uma vida solitária e fechada por acreditar que não há esperança de felicidade romântica pra ela. O encontro das duas em um dia de verão, quando a Rosie se mostra interessada romanticamente em Jean, vai colocar a cabeça da enfermeira cheia de dúvidas e conflitos. Ela luta contra a atração que sente pela garota e tenta, inclusive, afastar a Rosie do mundo lésbico. Mas a Rosie é bem decidida e está disposta a arriscar tudo e ir contra as crenças de Jean pra conseguir alguma coisa com ela. Então a história vai mostrar uma paixão incontrolável, encontros proibidos, atração mútua, crescimento emocional e um relacionamento onde o papel de mentor vai estar invertido. Camp Bevel Deer também tem um site oficial, onde vocês podem ver outras informações e, claro, adquirir o filme. Bom, essas foram as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários algum outro filme que vocês gostam, que vocês acham que outras pessoas deveriam assistir. Ah, e lembrando que a gente tem uma caixa postal agora, então se vocês quiserem mandar qualquer coisa pra mim, pro canal, é só olhar aqui na descrição que vai estar tudo direitinho, tá bom? E também se puder, se inscreve no meu outro canal, que é o Vicky Pequeniatriz. Um beijo e até logo!